Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar Estamos hoje aqui na coletiva de imprensa do lançamento da Expo Direto E eu tenho a honra e o prazer de receber Carlos Joel Silva Que é o presidente da FETAG do estado do Rio Grande do Sul Joel, o que podemos esperar da Expo Direto? A presença de vocês significa sucesso, significa credibilidade também para a feira Acho que não podia ser diferente A gente não pode ficar ausente do momento tão importante como esse A feira da Cotrijal, a Expo Direto, já se tornou um evento do mundo pra nós E um evento importantíssimo para a agricultura do Rio Grande do Sul E também não é diferente para a agricultura familiar Então acho que nós estamos aqui prestigiando a feira, prestigiando o Neymar, que é a diretoria E dizer que nós esperamos mais uma grande feira Que ganha os agricultores, que ganha o Rio Grande do Sul e que ganha a agricultura do país E a Expo Direto é um modelo de feira para o mundo todo, né? Com certeza, ela é uma feira que... a gente diz que ela é uma feira que mostra o que o Rio Grande tem de melhor O que a agricultura do Rio Grande do Sul tem de melhor, mas ela mostra também as tecnologias que nós temos de melhor para a agricultura O que tem de bom? É, o que tem de bom E a feira, a gente tem dito que ela se tornou, além de trazer essas tecnologias, além de mostrar aquilo que nós temos de bom Ela se tornou um palco de discussões dos problemas e dos gargalos que afringem os agricultores Uma grande vitrine também, né? Uma vitrine excelente, uma vitrine de bom Gostaria que tu falasse especificamente sobre a ação de vocês no setor Porque eu sei que vai ter novidades, inclusive vai ter certificados, reconhecimento motivacionais para o agricultor familiar Nós temos dentro da feira, que trabalha para a agricultura toda, mas nós temos um pavilhão que trata das agroindústrias familiares E cada ano a gente tem tentado trazer as agroindústrias com novidades, com produtos novos, com qualidade muito boa Para que os consumidores que vão lá, os visitantes que vão lá visitem, possam comprar e saiam falando bem da feira Falando bem das nossas agroindústrias E parece que nós vamos ter alguma novidade que vem aí também, de Brasília, né? Que é certificar as nossas agroindústrias Que bom, acho que é novidade, tudo isso valoriza os agricultores Porque é quem nós temos que valorizar, né? O que vai acontecer dentro do pavilhão de vocês? Isso mostra a pujança e a grandeza do setor da agricultura familiar Eu acho que todos esses reconhecimentos aos agricultores são importantes Porque nós temos que valorizar esses homens e mulheres que criam essa riqueza Que gera emprego, que gera dividendos para o município, para o estado, para o Brasil também Então acho que tudo que nós pudermos fazer para valorizar esses homens e mulheres que trabalham no campo É válido, né? E eu acho que essa é uma iniciativa muito boa que vai ser criada aí Que vai ser trabalhada dentro da feira E que tudo que é novo, que seja bem-vindo E nós desejamos que seja uma grande feira, como sempre foi as demais Nós temos um momento ímpar de produção da agricultura A agricultura vem a cada ano produzindo mais Pena que os preços dos produtos não estão deixando a renda para esse agricultor Como está deixando Então acho que vai ser palco nessa feira também Discutir as tecnologias Mas que a tecnologia deixe a renda para esse agricultor Para essa agricultora que trabalha no campo É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, o território Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce Legenda Adriana Zanotto